Oi, Fernanda. Boa noite pra você. Obrigada. É sempre uma honra participar aqui do Goiás Record. Boa noite pra todo mundo de casa também. Tá complicado, né, Fernanda? Porque alimentação aí tem básico, não pode faltar. A gente tem aí também aumento de gás, de cozinha, de combustível. Essa conta não fecha. Olha só, uma pesquisa do Procon aqui de Goiânia apontou um aumento de 2,23% aí na cesta básica do mês de abril pra maio. Em abril tava ali em média de 504 reais, maio foi pra 516. A gente conversa sobre esse assunto aqui com o presidente do Procon, Goiânia, Gustavo Criminel. Boa noite, presidente. Boa noite. Fala pra gente, explica um pouquinho quais os itens que mais aumentaram. Essa é uma pesquisa que é feita com frequência, né? Sim, é uma pesquisa que é feita com frequência. Essa nós realizamos no dia 10 de maio ao dia 19 e observamos aí um aumento de 2,23%. Isso devido aí aos alimentos que mais aumentaram foi a banana, a batata e o tomate. Eles é que fizeram que houvesse essa diferença do mês de abril para o mês de maio. E não foi pouca coisa não. Olha só, a banana nanica aumentou 425%, tomate 169%. É um aumento significativo, né? É um aumento muito significativo. Nós sabemos que um pouco é por causa do clima, que maio é um mês seco, né? É difícil. Mas também tem a questão econômica, tem a questão da pandemia que prejudicou e fez com que aumentasse aí o valor dos alimentos, da cesta básica. E aí eu queria orientar aqui, Patrícia, se você me permitir, que os consumidores goianiense pudessem pesquisar. Esse é o segredo. Pesquisar, levar uma lista para fazer as compras e procurar sempre os dias promocionais. E tem mais uma. Se tiver a condição de substituir, por exemplo, a banana nanica aumentou quase 400%. A prata, não. Então, vamos fazer essa substituição para que você, consumidor, possa economizar no final do mês. Agora são 29 produtos pesquisados. O hortifruti, dessa vez, foi o vilão, né? A batata inglesa mesmo, 178%. O arroz, o feijão, o óleo, esses itens básicos também na cozinha de qualquer brasileiro. Como que está a situação deles? Eles aumentaram, mas tiveram um aumento muito pequeno, quase que insignificante, né? Na verdade, se a gente formos olhar, por exemplo, o mês de janeiro nós achávamos aí arroz a 30 quilos, né? O tipo 1. Hoje nós já achamos aí na faixa de 23 a 25 reais. Então, houve uma queda desses produtos. A verdade é que cai o preço, mas não como antes, né? Não, não cai como antes. Arroz a 25 reais ainda é muito caro, né? A gente comprava ali de 11, 12 reais. Isso é muito difícil de acontecer, cair esse preço ainda mais, né? Sim, difícil de acontecer. E a gente sabe que, às vezes, as pessoas acham que 2,23% é pequeno, mas é muito. Se nós formos parar para pensar hoje, a cesta básica custa mais do que 50% do salário mínimo. E, às vezes, essa cesta, Patrícia, não dá para sustentar o mês inteiro. Então, o segredo realmente é pesquisar e ir no supermercado no dia da promoção para que o consumidor possa economizar um pouco todo mês. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Obrigado. Tá aí, Fernanda, PH. Complicado, né? Por mais que a gente fala pesquise, pesquise, mas tem gente que não tem condição, né? O salário mínimo aí não dá para pagar todas as contas. Tem medicamento, muita gente. É torcer, né, Fernanda, para a situação melhorar. Mas tá complicado, minha irmã. Volto com você. Legenda Adriana Zanotto